O carbono com duas ligações duplas ou com uma ligação tripla. Mais uma vez, o carbono número eletrônico 6 vai ficar como? 1s², 2s², 2p², tem 6 elétrons na última camada. Aqui, o subnível S vai ficar como? Um elétron para cima, outro elétron para baixo. Subnível P, sabem quantos elétrons? Aqui eu tenho Px, aqui eu tenho Py, aqui eu tenho Pz. E aí vai ficar como? 1, 2 elétrons. Mais uma vez, como eu já disse, esse elétron aqui sofre uma promoção. Ele vai ser jogado para cá. Então, eu vou ter o quê? Um elétron aqui. E, consequentemente, eu vou ter os 3 elétrons distribuídos nos eixos X, Y e Z. Exemplo aqui de ligação tripla. Ligação tripla, por exemplo, o caso mais emblemático é o alcino, que, por exemplo, o etino. Mais uma vez, essa ligação aqui é de que tipo? Aqui em cima é o quê? Pi, aqui é o quê? Pi, aqui é o quê? Sigla. Minhas queridas, como eu já falei várias vezes, subnível, que a gente chama essa ligação I, é de que tipo? P, P. E aqui embaixo vai ser o quê? P, P, orbital puro. Significa, minhas queridas amigas, que eu tenho que ter no carbono, para que exista a tripla ligação, dois orbitais, P, puros. Tudo bem? Então, o quê que acontece aqui? Eu vou unir esse orbital S aqui com esse orbital P, para formar um novo híbrido. Vai ser subnível S com um elétron e subnível P, PX, com outro elétron. Ou seja, esse orbital aqui eu vou chamar apenas de SP. E vou ter esses dois orbitais, PY e PZ livres. Esses aqui são os meus orbitais puros. E por serem meus orbitais puros, são de que tipo de ligação eles fazem? A única possível, P. Ligações do tipo P. Então, vamos lá para a classificação aqui. Etino, bem bonitinho. Vamos lá, essa ligação aqui é o quê? Tipo, sigma. Aqui em cima é o quê? P. E aqui embaixo é o quê? P. As ligações P, como eu já falei, não tem muita preocupação. Nós chamamos elas apenas de ligações do tipo PP e aqui embaixo do tipo PP. Mas a ligação sigma dá trabalho para classificar. A ligação sigma que a gente está falando é dessa ligação aqui, deste carbono com este carbono. Ou seja, é um carbono de que tipo? SP. Com outro carbono que é o quê? SP. Vamos chamar essa ligação aqui de ligação A para a gente classificar essa outra. Essa ligação A é de que tipo? Sigma com o hidrogênio. O hidrogênio faz que ligação? S, subnível S, subnível S, com esse carbono que faz tripla com alguém, carbono de subnível. De que tipo? Um carbono SP. Ficou claro o que eu falei? Ficou claro o que eu escrevi? Beleza. Outro exemplo, meninas. Vamos lá agora. Esse aqui foi exemplo A. Aqui, por exemplo, B. Exemplo B é esse cara aqui. E... Já. Eu quero analisar essa ligação aqui. Não, eu quero analisar essa ligação aqui. Ligação A. Olhem para cá, meninas. Aqui vai ficar como? Essa ligação é sigma. E aqui em cima é pi. Ligação A primeiro a pi. A pi é de que tipo? PP. A ligação sigma. Essa ligação sigma aqui. Esse carbono ali é de que? Ele faz uma dupla. Então, ele é um carbono SP2. Esse carbono, ele faz duas duplas. Então, consequentemente, ele tem o quê? Dois orbitais P, no final das contas. E, portanto, ele é um carbono o quê? Entenderam o que eu falei? Ele tem dois orbitais P puros. Esse carbono aqui. Esse rapaz aqui. E, portanto, ele é um carbono de que tipo? SP. Ficou claro? Já, de novo, aqui. Essa última ligação aqui. Essa ligação B. Renan, como é que vai ficar? Aqui em cima é o quê? Pi. Aqui é o quê? Sigma. Pi é o quê? PP. Meninos, nos exercícios, às vezes, ele nem vai se preocupar em que tu classifica a ligação Pi. A gente já sabe o que é PP. É sempre, que tu vai classificar, sempre nos exercícios, o que você vai classificar é a ligação sigma. A ligação sigma. Esse carbono, ele faz o quê? Ele faz duas duplas. Então, ele é um carbono SP. Esse carbono, ele faz o quê? Uma dupla. Esse carbono aqui, ele faz uma dupla. Então, ele é um carbono o quê? E, para terminar, essa ligação C aqui. Essa ligação o quê? Sigma. Esse carbono, ele é o quê? E o cloro faz ligação em que orbital? No orbital P. Ficou claro? Bora fazer uma tabela para resumir isso que a gente fez. Resumo. Hibridização do carbono. Se o carbono, olha só, aqui é o número 1. Se o carbono, ele faz apenas simples ligação, que tipo de ligação ele faz? Desculpa, deixa eu ver aqui. Hibridização. Que hibridização ele faz? Ele faz do tipo SP3. Qual é o ângulo entre as ligações? 109 graus e 28 minutos. Segundo caso, o carbono, ele faz uma dupla. Qual a hibridização que ele tem? Do tipo SP2. Qual o ângulo que ele faz? 120. Cadê? Aqui, olha. Se o carbono, ele faz uma tripla. Que tipo de hibridização ele tem? SP. Qual o ângulo que forma? 180 graus. E, finalmente, se o carbono, ele faz duas duplas. Que tipo de hibridização ele tem? Qual é o ângulo? O ângulo é o quê? 180 graus. Senhores, lembrem disso. Isso aqui é fácil de lembrar. Observem que eu coloquei os ângulos diretos aqui. Eu nem expliquei em detalhes eles. Na verdade, a gente não faz análises tridimensionais. A gente só tem que classificá-las. E as duas últimas. Vamos lá. Tetraédrica. Piramidal. Desculpa, eu tenho que escrever isso. Isso aqui é o quê? Tetraédrica. A estrutura da ligação. Tetraédrica. Isso aqui é o quê? Na verdade, é piramidal. Isso aqui é o quê? Linear. E aqui é o quê? Linear. Ficou claro aqui o que eu falei? Ficou clara a ideia? Meninas, é isso. Vou fazer exercícios agora.